O que é o Simor Papert? Olá, o meu nome é Simor Papert e venho contar-vos um pouco da minha vida e da minha criação. Nasci em Pretória, na África do Sul, em fevereiro de 1928. Sou um matemático, um destino educador e ainda um dos pioneiros no que diz respeito à informática na educação. É porque me preocupo com a relação entre o homem e a tecnologia e ainda com a natureza da aprendizagem que cria a linguagem de programação logo no início da década de 60 no MIT, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, nos Estados Unidos. Antes de mais, quero explicar-vos resumidamente o que é a linguagem logo. Ora bem, a linguagem logo é uma linguagem de programação, uma metodologia de ensino e uma filosofia educacional que propõe o uso do computador como uma ferramenta no processo educacional e promove uma aprendizagem cooperativa. Logo, permite que as pessoas dominem conceitos acerca de matemática, ciências, linguagem e em outras diversas áreas do conhecimento, de forma a que este processo seja um processo natural. Esta é passamente reconhecida, não só pelo aspecto visual, como também pela sua representação, que é uma tartaruga e esta tem como função dirigir um cursor com o fim de criar desenhos ou programas. O termo logo foi conhecido com base no significado grego da palavra, ou seja, pensamento, raciocínio e discurso. Como costumo dizer, o logo foi escolhido para a nova linguagem para sugerir o facto de ser primariamente simbólico e apenas secundariamente quantitativo. A linguagem logo está assente no modelo aberto de aprendizagem, que se designa por construtivismo. Esta perspectiva sobre a aprendizagem defende que a mesma é facilitada quando é autodirigida. Põe em causa a aprendizagem tradicional assente no modelo de transmissão, através da qual o conhecimento passa do professor para o aluno. A palavra construtivismo resulta de um modelo alternativo, segundo o qual o aprendiz tem que construir conhecimentos supernovos em qualquer situação. Bem-me sei que ainda existem algumas imperfeições, mas considero que esta é a única linguagem que foi concebida de modo responsável para ser usado por crianças, na medida em que é simples e acessível e tem apenas como função facilitar a aprendizagem e não é para ser considerada um brinquedo. Mas atenção! Apesar de me ter focado nas crianças, esta linguagem é não só para ser utilizada por crianças, mas também por adolescentes e adultos. Para terminar a minha pequena história, quero deixar-vos com uma afirmação para refletirem e, quem sabe, serem os impulsionadores de uma nova linguagem como eu. Então, aqui vai! Não se pode ensinar às pessoas tudo o que precisam de saber. O melhor que se pode fazer é posicioná-las onde elas podem encontrar o que precisam de saber, quando precisam de sabê-lo. Não se pode ensinar às pessoas tudo o que precisam de saber, quando precisam de sabê-lo. Amém.